Muito bem, nós estamos de volta com o programa Ressoar. Olha, segundo dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil mais de 6 milhões e 500 mil pessoas com deficiência visual. Você já deve ter ouvido falar sobre o sistema Braille, né? O Ressoar foi até a Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. E lá, a gente descobriu a origem do sistema Braille. Quer conhecer comigo? Vamos lá! Basicamente, o sistema Braille é um sistema de 6 pontos em relevo, que garante o acesso para a pessoa cega ao mundo das ciências, né? Um sistema de pontos em relevo. E aí, através desses pontos, com a leitura com as mãos, a pessoa cega consegue ter aí acesso a todas as letras, os números, os sinais químicos, físicos, matemáticos. Foi o primeiro sistema de leitura e escrita realmente efetivo para a pessoa cega. No comecinho do século XIX, nasceu na França um garoto chamado Louis Braille, não é? E ele, aos 3 anos de idade, ele teve um acidente numa máquina de costura do pai e teve um dos olhos furados, não é? E aí, depois, teve algumas outras complicações e acabou perdendo a visão dos dois olhos. Esse garoto foi, então, parar no Imperial Instituto de Cegos, na França. E, enquanto isso acontecia, teve um militar francês chamado Charles Barbier de Lafayette, que tinha desenvolvido um sistema, não de 6, mas de 12 pontos em relevo. E, alguns anos depois, então, aproximadamente ali na década de 1820, o militar acabou indo parar no Instituto de Cegos, não é? Com a ideia de mostrar aquele sistema para as pessoas cegas. E isso acabou, então, caindo na mão do garoto Louis Braille. E ele, então, como já era um garoto muito inteligente, não é? Ele pegou aquele sistema e adaptou de 12 pontos para 6 pontos. E aí, ele já era músico, né? Ele era organista. E, a partir, então, desses 6 pontos, ele passou a desenvolver uns sinais de música. E aí, como sempre foi, assim, muito inteligente, muito empenhado, ele acabou desenvolvendo, então, todos os números, as letras, os sinais de música. E, dali pra frente, esse sistema Braille, então, passou a ser usado, inicialmente, de maneira informal, pelo Louis Braille e pelos outros garotos. Só que, com os anos, isso foi se mostrando tão eficiente que, pouco tempo depois da morte do Louis Braille, aproximadamente com 52, 54 anos de vida, ele morreu de tuberculose, não é? Esse sistema foi oficializado como sistema para a leitura e escrita das pessoas cegas. Bom, aproximadamente aí na metade do século XIX, ele chegou aqui no Brasil, no Instituto de Cegos Benjamin Constant, não é? E aí, ele aconteceu mais ou menos como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Ele foi muito difundido, né? Ele passou, realmente, a se mostrar como um método efetivo de fato e passou a ser usado, então, por todas as pessoas com deficiência visual naquela época como o primeiro método que garantia, de maneira eficiente, o acesso para a pessoa que não enxerga. Eu acho que o Braille está, para a pessoa que não enxerga, da mesma maneira que a caneta está para a pessoa que não tem deficiência, mesmo com toda a tecnologia, ainda hoje, as pessoas não abandonaram a caneta e o papel, não é? Acho que é mais ou menos assim que acontece com o Braille. Porque se eu ficar só ouvindo o computador, se eu ficar só ouvindo o celular falar, eu não tenho acesso, por exemplo, à ortografia. E com a letra, com a palavra na ponta do dedo, a gente tem o contato com a palavra letra por letra. E isso também ajuda o nosso entendimento da nossa própria língua e de outras línguas também. Atualmente, a gente tem aí alguns métodos de impressão em Braille, né? Eu diria que hoje o mais acessível, o mais adequado, principalmente para a criança, para o adolescente que estão inseridos aí na escola, né? É uma máquina Braille. E aí, a máquina Braille coloca o aluno com deficiência em pé de igualdade com o aluno que não tem deficiência em sala de aula, né? A velocidade, o acesso é uma ferramenta importantíssima de acessibilidade. E aí, a máquina Braille coloca o aluno com deficiência em sala de aula, né?